O sentimento passa e vai Nada confirma, nada faz É uma fagulha que se apaga como o vento Não se pode construir, ele nem sabe existir Menor que o tempo e o sentimento da vida Mas o amor se sente mais Ele transmite e traz a paz ao coração O amor tudo suporta, ele é a benção e abre a porta O amor é uma ponte da derrota pra vitória O amor constrói estradas e derrubam das muralhas O amor O amor é poesia Com a rima inocente O amor não verá quem Ele faz bem pra toda gente Segura agora a mão do seu irmão e diga assim Amor E assim a gente vai Sentindo a alma bem capaz De discernir no coração Que a mão cheia de amor O amor O amor é uma ponte da derrota pra vitória O amor constrói estradas e derrubam das muralhas O amor O amor O amor O amor O amor é poesia Com a rima inocente O amor Não verá quem Ele abençoa toda gente Segura agora a mão do seu irmão e diga assim Amor Amor O amor O amor O amor Todo suporte Ele abençoa toda gente Ele abençoa toda gente O amor O amor É uma ponte da derrota pra vitória O amor 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 Rima inocente O amor não vem em quem Ele faz bem pra toda gente Segura agora a mão do seu irmão E diga sim Amor, amor, amor Segura agora a mão do seu irmão E diga sim Amor 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 Amor